Muito bem, eu sou o Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E muito bem galera, antes de começar esse vídeo, por favor, já se inscreve aqui no canal e me segue no Instagram, por favor, aí que é Matheus Vlogs. E muito bem galera, hoje eu vou trazer hoje aqui que é o quê? Mostrando meu setup. Pra quem não sabe, eu postei um vídeo, acho que um ano atrás, que é esse vídeo aqui. Esse aqui é meu headset, muito louco, muito caro. Nossa, eu vou falar pra você quanto foi isso aqui, ó, foi 10 mil, véi. 10 mil, tá vendo que tem um ringar aqui? Que eu falei pra você que é do Yang, fiz isso aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, olha aqui esse mouse aqui. Esse era meu setup, eu era cabeça de ovo, retardado, debmental, não mudei muita coisa daqui até lá, mas evoluí. De melhor pra pior, eu acho. Então bora lá, hoje eu vou mostrar meu setup como é hoje, de lá pra cá eu mudei, né, porque antes era lá, agora é aqui. Não, vocês não tá entendendo mais, vocês vão entender. Se não tá entendendo, compreende, quem gosta, gosta, quem não gosta, curte. E muito bem, galera, eu tô montando meu setup aqui no quarto, meu quarto dela é essas coisas, meu quarto é pequeno, bagunçado, só tem merda, coisas necessárias, inapropriadas. Caralho, o maluco é brabo, porra. Já se inscreve no canal, como eu já falei, pra me te mostrar meu setup, que você vai ficar de boca caída. Então já arruma um paraquedas e sua boca vai cair de uma altura que, irregularmente, Smith presente. Não sei o que eu falo, tô muito tempo sem fazer vídeo, tô muito delimental, viu? Vocês me internam aí, se puder, alguém tiver clínica, blá, blá, blá. E muito bem, galera, de volta, eu vou mostrar meu setup aqui, cheio de enrolação, que é esse aqui, mano. Não sorri aí, porque é muito pobrezinho o meu setup, velho, de humilde, fala, filha, ela venceu. Então, galera, esse aqui é meu setup, esse aqui eu tava usando pra subir a câmera, pra focar aí, foca aí, foca aí, minha filha, foca. Aí, ó, aqui eu tava segurando pra poder gravar, ali tem outra câmera ali, ó. Aqui tem um headset aqui, ó, da Tortuguita, deixa eu ver aí, Tortuguita, patrocina a nós aí, viu? Então, galera, e aí, pera, oxi, meu computador, como eu já mostrei. Aqui de baixo tem um teclado muito foda-a, aqui tem um teclado muito friendly, friendly. Isso tem uma gaveta também com coisas necessárias. Aqui embaixo tem um Xbox do lado, tem um estabilizador, e do lado não tem nada. Aqui tem um... um ex, não pensa besteira, por favor. Isso aqui é porque eu fico muito chutado, eu também fico muito gripado. Aham, sei. E aqui tem uma bola de pelúcia, que quando eu fico de lado eu dou bicuda, pra não quebrar meu dedo ali, e eu dou bicuda aqui. Não sei se vocês sabem, mas eu tô pra comprar computador aí, eu já tô fechando umas parcerias aí também, né? Quem quiser também fechar a parceria aí, se tiver loja, quer que eu uso a camisa, qualquer coisa, manda aí, mano. Bora fechar uma parceria aí, cara. Oxi, Maria. Tá louco de pôr de queijo? Cara, eu tô comprando computador agora, é muito bom. Eu vou começar a fazer stream também, vou começar a editar meus... não, quer dizer, eu já edito, né? E é isso aí, galera. Se vocês querem passo a passo vídeo, eu modificando o meu setup, é isso aí. Eu vou fazer um passo a passo, eu vou apintar a parede aqui, que parece que tá meio rachada, parece que deu uma bicuda, bati a cabeça aqui, ó. Aí rachou. Ali também, Homem-Aranha, que era de rato, que tem esse trem aqui também, que essa parede aqui, ó, 4x4, também. E ali também, obrigado, Carol, foi uma amiga minha que fez pra mim, que lê, né, a placa do YouTube. Aí eu tenho uma placa, viu, vocês também, viu? Vítimo inscrito também tem uma placa, que é aquela ali, ó. Poucos tem, poucos consegue, poucos... Eu também, galera, que vou colocar uns leds debaixo da mesa também, personalizar, trocar esse teclado aqui que já tem, acho que um ano já, fez um ano já que eu tenho ele, e colocar um da Raze aí. Trocar o meu mouse também, olha, quem quiser me dar um mouse aí, ó, gente, ó, esse aqui, velho. Gente, eu odeio que meu dedo ficou suando, velho, tive que colocar uma fita nessa parte aqui, velho. Aquele outro aqui é um trem muito louco, depois eu explico pra vocês. Não, vou explicar agora, pra passar a enrolação. Esse aqui é tipo um desktop, desktop, não sei. É o mouse e o teclado, certo? Aí ele é sem fio e é plugado ali, certo? Nem eu dou conta de explicar isso aí pra falar a verdade, viu? Me desculpa. E aqui, como eu já mostrei pra vocês aqui, são minhas... Foca, 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 ué, foca, mas não sufoca. Aqui, minha moto chegou ganhando meu tio, né? Não dá detalhe aqui do Charles, blá, 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 que minha mãe me deu. O Android, 4x30, alguém... Que que é aquilo ali, velho, é muito macabro isso. Gente, tá focando... Ah... Cês tá pensando o que eu tô pensando? Senhor Madruga. Illuminati. Olha essa mão dele. Não, não, não. Tá muito inapropriado isso aqui. Family Friendly, vai. Ali tem uma tomada plugada no T antigo. Ali tem coisas idiotas. Aqui, câmera, mais um suporte pra assistir vídeo. Aqui, eu tava apoiando, como já falei. Headset da Tortuguita, blá, 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 blá. Mouse e pé de coelhão, deu. Tamo Tchugueras, velhão. E é isso aí, gente. Bom dia, galera. Se você gostou aí do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. Como eu já falei de sugestões e o que eu posso melhorar no canal, o que eu posso melhorar no setup desse opinião. Pinar. Pinta aquela parede vermelha, azul, preto, qualquer coisa. Coloca algum pôster. Coloca LED debaixo da mesa. Não coloca. Coloca isso aqui. Coloca isso aqui. Compra tal computador, tal microfone é melhor. Edita com qual editor, qualquer coisa. Deixe suas sugestões aí. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Falou! Falou! E é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like.